A prisão dos três acusados aconteceu por volta das 10 horas e 30 minutos de ontem, dia 2 de novembro. Segundo o Major Ricardo, comandante do 19 BPM, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, após incessante levantamento e informações privilegiadas, recebeu uma denúncia que os acusados estariam escondidos em uma casa no bairro do Diogo, em Pedreiras. De posse das informações, a guarnição foi até o local. Os elementos, ao avistarem a Polícia Militar, tentaram fugir, mas logo em seguida foram capturados. Eles foram identificados como Eles foram reconhecidos por diversas vítimas, como sendo autores de vários crimes pela cidade, Sendo o mais recente, que aconteceu em um supermercado no bairro Seringal. Os conduzidos foram apresentados na 14ª DRPC para serem tomadas as medidas cabíveis, sendo que o conduzido, conhecido como Bigão, tem dois mandados de prisão em seu desfavor, decorrente de crimes anteriores. O Bigão, ultimamente, vem realizando vários assaltos na cidade de Pedreiras e região. Ele roubou uma motocicleta na cidade de Pedreiras. Ele fez dois assaltos a comércio, também na região de Pedreiras, e vários roubos a celulares. E também, segundo informações, estava montando uma facção aqui para fazer assaltos na cidade de Pedreiras e região. A Polícia Militar, após o último assalto que ele realizou no Mercadinho Econômico, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar do 10º do Batalhão caiu em campo para efetuar a prisão dele. Como foi dito em entrevista pelo Tenente Euclides, era uma questão de honra da Polícia Militar efetuar a prisão do Bigão, que vinha aterrorizando e servindo de exemplo para os demais jovens que querem entrar no mundo do crime. Recebemos informações também que, através do levantamento, que os mesmos estariam planejando fazer assaltos a lotéricas na cidade. Nós iremos intensificar as ações, o Serviço de Inteligência estará na rua para efetuar prisões de pessoas que pensam ou ousam, ou tentem ousar, a fazer essa prática na cidade de Pedreiras e região. Eles tinham uma logística muito bem montada. O senhor sabe explicar o papel de cada um, o que exercia cada um nesse bando? Bem, segundo informações que foram chegadas até o Quartal da Polícia Militar, através do SI, o Bigão era o líder, ele que planejava, ele era a mente brilhante do crime, tá certo? O Cambota fazia o omiso, escondia. O Luquinha também participava aí, como soldado do crime dele. Ainda temos um quarto ainda, que nós não iremos divulgar o nome, que nós estamos aí na captura do mesmo. Quero aqui agradecer o trabalho aqui do delegado regional, que através dos últimos assaltos que ele havia cometido, ele pediu o mandado de prisão preventiva do mesmo, e aí nós começamos todo o trabalho, a união dos esforços para afetar a prisão dos mesmos. Foi dada a prisão preventiva, que foi cumprida dele, e o alto de prisão em flagrante pelos crimes que ele cometeu nas últimas 24 horas.